Um homem em surto psicótico atacou duas pessoas na cidade de Patinga. O Marcos Lessa acompanha o drama e tem outras informações. Marcos, Marcos, do que se trata aí? Boa tarde pra você, meu amigo. Nico, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, a gente acompanhou esse crime hoje pela manhã aqui no município de Patinga, mais precisamente na Rua Valência, no bairro Betânia. Nico, segundo a PM, uma mulher de 20 anos e o bebê dela de apenas dois meses foram esfaqueados por esse homem, né? Ela, desesperadamente, ela foi pelas ruas Valência, pela Rua Valência, pedindo socorro para as pessoas. Ela estava ensanguentada, bem como essa criança. Assim que a PM chegou no local, ela foi encaminhada diretamente com essa criança para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga. Essa criança teve cortes no pescoço, bem como essa mulher. Ainda, segundo a PM, esse homem tentou fugir, mas foi pego ali nas mediações do bairro Betânia. Ele estava dopado, né? Ele tinha tentado ingerir, após ele cometer esse crime, de tentar esfaquear o próprio filho, né? Esse bebê de dois meses e a sua esposa, a sua companheira de 20 anos, ele tentou suicídio. Ele tentou tomar uma certa substância para cometer suicídio. Porém, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA aqui do município. Porém, ele não resistiu a essa intoxicação e morreu pouco tempo depois nessa unidade de pronto atendimento. A gente participou hoje cedo de uma coletiva de imprensa, onde a polícia militar, no 14º batalhão, disse que esse homem, no ano de 2022, ele já é conhecido do meio policial, já teria praticado crime de estupro aqui no município de Ipatinga. Outros detalhes, outras informações, você vai acompanhar em nossos noticiários. Eu volto com você, Nico. Tá certo, Marcos. Acompanha de perto esse caso aí. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui. Mas, claro, prepara o material aí para a MG Record com o Saulo Bernardo, que começa 6h55, Alvivaça, aqui na TV Leste. Que coisa, né? Preciso de um acompanhamento aí, porque o sulto psicótico, né? Se ficar confirmado, né? É uma doença mental. E dizem, viu, Marcos, que vai ser a doença vindoura aí, né? As pessoas estão doentes da mente. Nós estamos suscetíveis a isso aí. Que a gente cuide da nossa saúde, viu, Marcos? Misericórdia. Boa semana de trabalho para você e para todos nós aqui.